Eu acho que isso faz parte do processo de uma tentativa de adaptação àquilo que é a situação que os jornais hoje em dia vivem, não é? Aliás, essa questão não se põe só nos jornais, pois são todas as empresas onde é necessário continuar a trabalhar e é preciso pessoas e às vezes, pronto, tem que se recorrer, pode eventualmente recorrer-se a pessoas que estão ainda numa fase mais de aprendizagem. Se o jornalismo decaiu, sinceramente se queres te diga, eventualmente sim, eventualmente não, não é um tema em que eu prestasse de entrar muito. Agora o que eu noto em termos de, disse que tu dizes, tem que se carregar sete vezes, tem que se carregar por aí fora, o que eu acho que se encontrou foi uma tentativa, e o que eu acho que se tentou encontrar foi uma tentativa de incluir cada vez mais aquilo que é a parte comercial e que traz algum tipo de recursos para os jornais, misturá-la de alguma forma com aquilo que podia ser o jornalismo puro, ou seja, o que é que quer dizer com isto? Quando estamos a falar de native advertising, estamos a falar de advertising que é escrito por jornalistas, certo? E muitas vezes, e muitas vezes estás a falar de temas que são extremamente relevantes, são patrocinados por marcas. Há muita gente que acha muito mal e que não gosta. Eu sinceramente, e se calhar por trabalhar nesta área, não acho que seja nada de grave. Se tu estás efetivamente a entregar um conteúdo, que é um conteúdo válido, sobre um tema qualquer que seja, que é patrocinado por uma marca, porque isso vai ajudar a que seja possível esse jornal falar sobre esse tema, não vejo problema nenhum nisso, desde obviamente que o conteúdo não seja adulterado pelo facto de estar uma marca apatocional. Se isso acontecer, claro que não concordo. Se não acontecer, acho que são formas que se forem encontrando, formas diferentes de comercialmente se trazerem recursos para dentro das empresas. Agora, isto por um lado. Por outro lado, eu acho que isso tem duas facetas. Por um lado é essa questão de trazer recursos para dentro das empresas. E por outro lado, o facto de os próprios consumidores preferirem esse tipo de conteúdo do que conteúdo meramente, se podes, claro, meramente comerciais. E muitas vezes acaba por a marca, tudo o que é a netiva de verdade, a marca aparecer misturada com aquilo que é um conteúdo relevante para as pessoas e por essa forma ser muito melhor recebido também do ponto de vista do consumidor. Acho que aí, nesses casos, se consegue juntar quase o útil ao agradável. É mais bem recebido pelo consumidor, é mais relevante e, em simultâneo, trazem-se recursos para dentro dos jornais. Tchau!